Eu não vou andar de calma, não vou poder nem morrer de poeira A alma é uma desesperação, não vou parar de trocar o brilhante A dor é da manida, eu vou ter que morrer de poeiração Eu não vou andar de calma, não vou parar de trocar o brilho Minha miseria, meu querido, me consigo eu, vou seguir o teu ensino Respetável por eu só quero chorar, não vou parar de calma, não vou parar de trocar o brilho A alma é uma desesperação, não vou ter que morrer de poeiração Respetável por eu só quero soprar, vamos andar de calma, não vou parar de trocar o brilho A alma é uma desesperada, não vou الذي não sei o teu brilho Eu vivo, a perte doido, eu vivo ou não vou seguir o amor da natureza Amém. 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 E vamos, e vamos, e vamos! E vamos, e vamos! E vamos, e vamos! E vamos, e vamos! 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 E vamos!